A reclamação que eu trago hoje foi feita no Reclame Aqui contra a loja de Mococa do Magazine Luiza. Ela tem como tema atraso na entrega de produtos, justamente o problema mais relatado pelos usuários da plataforma lá no perfil da rede Magazine Luiza. Comprei uma TV à vista, dentro de uma loja física. O pedido foi feito pelo site da loja. O gerente me disse que ela chegaria em sete dias úteis. Não chegou. Fui até a loja e ele sequer apareceu para falar comigo. Mentiu sobre o prazo da entrega. Me senti completamente enganada. Estou há sete dias sem TV na sala e sem que meu problema seja resolvido. Até para cancelar o pedido, eu teria que esperar o estorno de dois dias para o valor cair na conta. Ou seja, lesada duas vezes. Um absurdo. Nunca mais compro nessa loja. A reclamação foi desativada quando eu chequei pela última vez, no dia 8 de agosto. Por telefone, o gerente informou que, após o meu contato, realizou uma apuração interna e, inclusive, ligou para a cliente para entender melhor o problema. E ele conta que teria partido dela a decisão de desativar a reclamação, uma vez que o seu produto já havia sido entregue no dia seguinte. O senhor não é o Gilberto, o gerente, não, né? Que falou comigo? Eu sou o Martins. Martins. O senhor é gerente também, né? Eu sou gerente. Perfeito. Aí o senhor entrou em contato com ela depois de falar comigo aqui, foi isso? Não, nós entramos em contato com a cliente já no outro dia. Aí nós fomos buscar o caso aqui na loja para saber o que que se tratava. Aí nós tínhamos visto que já tinha sido solucionado para a cliente. Perfeito. Ela tinha esquecido de tirar a reclamação. Ah, e ela resolveu desativar lá, né? Isso, porque aí já tinha solucionado tudo para ela e eu tinha esquecido de desativar. Muito obrigado. É Martinho, né? Martins. Muito obrigado, Martinho. Bacana saber disso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mas há uma ponta solta nessa versão. Geralmente, quando a empresa soluciona um problema, ela comunica a resposta no sistema ou pede para que o consumidor marque como solucionado. Ter um problema solucionado conta para elevar a nota. Por que, então, a reclamação foi desativada? Será que foi uma decisão da cliente? Por que eles não pediram para que ela simplesmente marcasse como solucionado? Segundo o PROCON de São Paulo, as multas emitidas contra a rede Magazine Luiza já superam os 12 milhões e 400 mil reais. Isso que vocês estão vendo aí na tela é a certidão de violação aos direitos do consumidor da loja de Mococa do Magazine Luiza. Você pode obter a da empresa que você quiser lá no PROCON. É só digitar o CNPJ da empresa. No caso do Magalu Mococa, consta um processo, inclusive, com um auto de infração emitido. Eu fui no diário oficial com o número desse processo administrativo e o número do auto de infração e descobri que a multa foi emitida em junho do ano passado e teve o valor de 4.765 reais e 55 centavos. Já no PROCON de Mococa, a situação é mais séria. Só no último ano, o órgão registrou 10 reclamações contra a loja. Dessas reclamações, 6 estão relacionadas com o cartão da loja, Duas com o seguro oferecido pela empresa, uma sobre cobrança indevida e outra sobre problema na qualidade de um produto. A empresa só resolveu 3 das 8 reclamações já finalizadas ali mesmo no PROCON. Em uma delas, inclusive, o consumidor optou por acionar o judiciário. Apesar das reclamações e multas, a rede Magazine Luiza tem nota 8 no Reclame Aqui, com taxa de resolução de 90%. Já no consumidor.gov, essa taxa é menor, de 50%. Música Legenda Adriana Zanotto